E quando a gente tem pecado demais, quando a gente tem ambição demais, quando a gente tem muitos vícios, a gente se sente impotente. Eu não acredito que esse moço tenha ficado triste pura e simplesmente porque tinha muitos bens e não queria ficar sem esses bens. É porque ele já tinha se acostumado a viver com esses bens, ele não era uma pessoa ruim não, ele acabou sendo treinado para ser ruim. É isso que o demônio faz comigo e com você. O encardido jamais poderá transformar o Léo ou você ou qualquer pessoa desse mundo numa pessoa ruim, ele não tem esse poder. Porque senão ele teria poder direto na obra de Deus. Nós já meditamos isso aqui anteontem, o ser humano é imagem e semelhança desse Deus. E veio para dominar tudo que está na terra. O encardido não tem esse poder. Mas se ele não tem o poder de me transformar numa pessoa ruim, ele tem poder do quê? Antigamente, depois eu fiz um longo estudo. Antigamente eu ficava encasquetado com os pernilões. Eu fiz um longo estudo sobre os pernilões. Porque eu tinha chegado à conclusão de que o pernilongo era o único ser no planeta que tinha sido criado pelo encardido. Eu achava isso. Eu tenho tanta raiva daquele bicho. Ele consegue atazanar tanta minha vida. Já até escrevi isso em um dos meus livros. Eles têm tanta raiva de mim que eles fazem reunião para descobrir quais as áreas atacarão. Eles dividem o tempo durante uma noite todinha, para que eu não fique nenhum minuto sem que uma meia dúzia deles seja atacado. Então, eu cheguei a essa conclusão.